Alerta a Cidade De Nilton Santos Olá meus amigos, minhas amigas Agora o bicho vai pegar Deus abençoe a todos abundantemente Começa mais uma edição do programa Alerta a Cidade aqui na cidade de Itabuna Na oportunidade eu já quero aqui Deixar um abraço Para o meu amigo José de Evangelista O bispo José de Evangelista Que está acompanhando a programação lá em Cruz das Almas Tá bom? Um abração Já manda o link para cá para mandar para o pessoal Um abraço aí para você meu amigo, minha amiga Que está aí ligado no programa Alerta a Cidade Na sua casa, né? Você está de olho aí na TV De olho no seu celular E também aí na cozinha Já preparando o almoço para meio dia Já está botando no prato Fazendo o prato do filho e da filha Já está na mesa, né? É de olho aí no Alerta a Cidade E de olho na colherzinha Para comer a sua comida Olha, um abraço aí para os meus amigos Que estão acompanhando a programação Aqui na cidade de Itabuna Eu tenho broncas, tá? Já começa aqui, viu, Cássio? Aqui no Alerta a Cidade O sistema É bruto Hoje o bicho vai pegar, viu? Aqui assim, ó O sistema É bruto Agora o bicho vai pegar É, agora vai sim, ó O sistema É bruto Viu, meu amigo Cássio? Aqui no Alerta a Cidade É O sistema, meu amigo Cássio É bruto, Cássio É bruto mesmo, olha Quero mandar um abraço aí para os amigos Estou só esperando, tá aí, mandar o link aqui Para mandar para os amigos aqui Que já estão acompanhando a programação Do Alerta a Cidade Aqui na cidade de Itabuna, tá? Quero mandar um abraço para o meu amigo Cafu Que está ligado no programa Alerta a Cidade Estou aguardando Cadê, Thaís Santana? Estou aguardando Olha, um abraço aí para você Que está ligado aí na programação Você no Lomanto Novo Lomanto Mangabinha Você de São Caetano Novo São Caetano Jardim Primavera Sarinha Um abraço aí Para essa galera pesada aí Firme Que está acompanhando O programa Alerta a Cidade Quero mandar um abraço também Para os amigos, né? Os amigos que estão ligados no programa A minha amiga Cida Aí do Lomanto É, um abraço para a Cida Um abraço para a minha amiga Tati Que está acompanhando a programação Um abraço aí para o meu amigo Pastor Alberto também Está acompanhando a programação A todos os meus amigos aí Ligados no programa Alerta a Cidade Aqui da Cidade Tabuna Estou aqui olhando aqui O pessoal que está acompanhando A programação Eu vou aí com o Jai do Olho Viu, Cássio? Já volto Com todos vocês Vamos lá, Cássio Você sabia que Tabuna Acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jai do Olho É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha para a Jai do Olho E deixa o seu carro em boas mãos Jai do Olho Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna Olha, o bicho está pegando O bicho está pegando Na Avenida Amélia Amado Viu? É Na Avenida Na Avenida Amélia Amado O povo está revoltado Também na Avenida Manoel Chaves Os moradores estão chateados Com a situação É Olha, virou bagunça aí Viu, meu amigo? Virou bagunça Aí eu fico observando aqui Prestando atenção Eu estou prestando atenção Que tem um grupo aí Da Secretaria de Transporte E Trânsito Está fazendo um excelente trabalho Mostrando as maravilhas Mas estão esquecendo de tirar A vaca do meio da rua Denilton, o povo está na bronca Faz um trabalho bonito E esquece de outro Eu fico chateado Viu, amigo Cássio? O povo está na bronca Denilton Vamos lá, Secretaria Tira a vaca do meio da rua O povo está revoltado É, tira a vaca do meio da rua Meu amigo Vamos tirar a vaca do meio da rua Aí É uma confusão Eu fico chateado Eu já estou chateado Com esse pessoal Eu estou aqui na bronca Viu, meu amigo Cássio? Com essa situação Aqui da cidade O povo está na bronca Denilton Aí como é que pode, Cássio? Agora o bicho vai pegar Que pode Agora o bicho vai o que, Cássio? Hein? Agora o bicho vai o que, Cássio? Agora o bicho vai pegar Com certeza Está aí, ó Moradores revoltados Né? Olha aí, ó Moradores revoltados Lá do São Caetano Com a situação Dos animais na rua Olha, é vaca É doente mental É... É uma confusão Oi Tem aí? Então solta aí Vamos lá, Cássio Solta aí Solta o áudio aí, Cássio Vamos lá E é isso aí, ó Ó, atenção Prenha no centro de Itabona Aqui, ó Pernas Rua da Prefeitura Compartilha a tela Prenha no centro da cidade Dá pra vocês E é isso aí, ó Ó, atenção Prenha no centro de Itabona Aqui, ó Pernas Rua da Prefeitura Vai, cara Prenha no centro da cidade Dá pra vocês Pode deixar aí Deixa aí rodando Vai rodando Isso aí, ó É bem próximo aí A Prefeitura Municipal da cidade de Itabona Eu não sei se existe mais a Prefeitura ali, né Centro Administrativo Eu não sei se existe A cidade de Itabona Você não sabe mais Onde é o centro administrativo da cidade de Itabona Houve um equívoco Ah, houve? Foi um equívoco Ah, é? Houve um equívoco aí Por quê? Por quê? Hein? Hein, Cássio? Me fala aí Hã? Não entendi Eu não entendi nada Agora aí Tá aí Agora eu lhe pergunto Quem é o pai da criança, meu amigo Cássio? Quem é o pai da criança dessa vaca aí no meio da rua? Não aparece Viu? Não aparece Não tem Eu falo sempre A Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade de Itabona Não funciona É, eu falo logo Não funciona Tá de brincadeira Não funciona Olha, eu vou até ligar daqui a pouco A Thaís vai estar participando aqui A minha amiga A Alessandra É a Alessandra Ela tá fazendo um excelente trabalho aí nas praças Educativo Mostrando Mas chega na hora que eu quero falar bem da Secretaria Tá essa parafernália aí Aqui na cidade de Itabona Aí eu quero falar bem da Secretaria Aí tem essa parafernália aí Denilton 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 Eu não falo nada Viu? Não me venha pra cá com Denilton Denilton não Ah, eu não entendi o que você quer dizer Denilton Denilton Pega leve, Denilton Pega leve o que, meu amigo Cássio? Por que eu vou pegar leve? É, ó Tem gente que é só Opa, opa Eu não quero mais saber de oba, oba comigo Viu? Essa história Eu não como mais história Pelo amor de Deus Viu? Aí fica aí a Secretaria de Transporte e Trânsito da Cidade Itabona Jogada, sucateada Porque é uma parafernália dessa aí no meio da rua Tá lá, Cássio, aí, ó Solta aí ela aí, Cássio Quero ver a foto dessa vaca aí E é de leite, meu cara Dá pra vocês Olha aí, ó Como é que é? Como é que ele falou aí, Cássio? E é isso aí, ó Hã? E é isso aí, ó Olha lá, a punitora, viu? Cheia de leite, viu? Cheia de leite, olha lá os peitos lá E essa aí, essa aí é cara, viu, Cássio? Essa aí é cara, viu? Vai, Cássio Vem no centro da cidade, dá pra você? Aí, ó Venha pra cá, Cássio Solta aqui, Cássio Obrigado Olha, quero chamar a atenção Obrigado, Cássio Quero chamar a atenção Da Prefeitura Municipal da Cidade Itabona Vamos fiscalizar Viu? Nós temos aí 21 vereadores na cidade 21 Tem 21 cadeiras É 21 Tem 21 cadeiras 21 vereadores Na cidade de Itabona Agora eu quero saber Mas tá certo isso, Daniel? Claro que não Claro que não Hã? Aí você vê aí, Cássio Teve essa semana aí, mandaram aqui pra mim São no site aí Aqui da cidade de Itabona É Tem um vereador É campeão E de viagem aí, viu? É Viu? Não tem aquele Não tem? Não tem, Cássio? É aquela verba que sai, né? Pro cara As diárias, né? É? O cara viajar 5 mil 6 mil 7 mil 4 mil Aí o cara Não viajei É porque Esse dinheiro aqui é pra viajar Viu? Viu, Cássio? É brincadeira, Cássio? Se vir tem que viajar Tá de brincadeira É Tem que viajar O povo tá revoltado É contra? Não, não é contra Não é contra Mas eu observo O cara A cidade tá desse jeito O cara vai via Agora eu queria saber, viu? Se esse dinheiro Ele pode ser doado pra Pra alguma instituição Eu vou até procurar saber Viu? Se esse dinheiro Pode ser doado pra alguma instituição Que tá passando aí É É Situações Olha, eu quero aqui Agora falar de coisas boas Viu, Cássio? Vamos falar de coisa boa, Cássio? Quero aqui Já mandou, hein, Thaís? Quero parabenizar Ao meu amigo Né O meu amigo E pastorzão Meu pastorzão aí É É Meu pastorzão aí O pastor Alberto Da igreja quadrangular Lá do Vila Nália Esse aí Esse aí Todo mundo gosta Viu? Toda Itabuna gosta Esse aí é sério Viu? Viu, meu amigo Cássio? Viu, Cássio? Esse aí é sério Esse pastorzão aí Era pra estar passando Aquela história lá, Thaís Que passou Era pra você ter pedido A pastora Leda Aquela história dele Que passou lá Pra colocar aqui na TV Né? Como foi que ele começou Né? Os trabalhos sociais Era pra estar Pera Isso aí já era pra estar Eu pensei Mas eu esperei A minha assessora de comunicação Né? Ter essa criatividade Mas vamos depois mostrar Mas eu fiz um vídeo Ontem na igreja Ontem na igreja Né? Porque rolou um bolo lá Viu, Cássio? Ó, maravilha Pense em um bolo gostoso Ah, eu vou trazer um pedaço pra você Eu só comi um pedaço Que eu fiquei com vergonha De comer o outro Que o bolo tava gostoso demais Olha um abraço aí Pra todo o pessoal Que tava organizando A minha amiga Tati, né? A Tatiana Ah, o meu amigo aí É o pastor Pastor Antônio Também Deus abençoe o senhor Um abraço aí Pra todos Que estavam ligados Pastor Raimundo Tava ligado É, ajudando aí Essa programação Ô, Cássio Solta aí, Cássio Solta aí É, é, esse É, esse bate-papo Que eu tive com o pastor Alberto Vamos lá É, tá fazendo Aniversário hoje E eu queria, pastor Alberto Desejar ao senhor Feliz aniversário Que Deus continue Te abençoando Que continue sendo Esse guerreiro Que o senhor sempre foi Uma palavra Que o pastor Alberto Foi, eu só tenho que agradecer A Deus Por dar essa oportunidade De eu ter, né? De eu estar fazendo Completando Se ele me dar mais A oportunidade Eu vou seguir Até o fim Ô, senhor Alberto Eu sei que não foi fácil A luta do senhor O senhor começou a igreja Na verdade Na verdade Na sua casa Depois de uma garagem Que foi ali Para o senhor Caetano Eu queria que o senhor Contasse um pouquinho A história Como foi que começou A história Do senhor aqui No Vila Nalha Aqui no senhor Caetano Ah, a história Na verdade É, por exemplo Quando Deus quer Ninguém Ninguém pede Como eu estava na quadrangular E lá só tinha culto Era assim Dois dias Três dias A gente começou a fazer Um culto em casa Dia de segunda Dia de quinta Depois passou Para sábado E aí Deus mandou o povo E aí A gente saiu Lá de casa Viu uma congregação E hoje Nós somos uma região Aqui também E hoje nós estamos Aqui mostrando Veja o tamanho Da igreja A quadrangular É Do Vila Nalha Que estão Uma grande família Amigos Parceiros Que sempre está A Gildoneiro Passou Eu quero parabenizar O senhor E dizer o senhor Que amanhã Esse vídeo do senhor Vai estar no programa Alerta Cidade Lá na TV Pronto Faça mesmo Eu vou ser bem bonito Tá aí Denilto Santos Para o programa Alerta Cidade Vamos lá Compartilha Não dá para compartilhar Não a tela aí Cássio Vamos lá Espero Ó Vamos mostrar aí Viu Cássio O evento aí Foi maravilha Pode soltar Cássio Pastor Alberto Ah tem mais Tem mais vídeo Tá pegando Então olha bem Daqui a pouco O Cássio Vai mostrar O trabalho Eu queria ver Terminou aquele lá Do pessoal lá Não terminou Terminou Cássio Terminou Cássio Pronto Cássio Acho que não terminou Não Tinha mais Tinha mostrando O bolo Não mostrou o bolo Tinha sim Você cortou aí Cássio Tinha mostrando o bolo É rolando o bolo Solta aí Cássio Aquele pessoal lá Do bolo Vamos lá Olha Deixa aí o comentário Eu vou comentar Deixa aí a mensagem A matéria Por favor Vai deixando aí Olha eu quero aqui Vai deixando Cássio Por favor Vai rolando aí Deixa do lado aí Olha eu quero aqui Parabenizar A todos aí da igreja Quadrangular do Vila Nália Tá Que receberam ontem O pastor Alberto Por favor Bota as imagens Vai lá Thaís Vê lá Vai ajudar lá Pelo amor de Deus Eu comentando E botando a mensagem Do lado Estou aqui com o meu pastor Não precisa Tira o áudio Só deixa a matéria Eu quero aqui Parabenizar O meu amigo Pastor Alberto Tá O meu amigo Pastor Alberto Tá Fez o aniversário Ficou mais velho ontem Viu pastor Alberto Ficou mais velho ontem É meu grande amigo Meu pastorzão Viu Meu pastorzão É amigo mesmo De muitos e muitos anos De hoje De ontem De muitos e muitos anos A gente se conhece E é um prazer imenso Viu pastor Fazer parte aí Dessa família aí Viu que o senhor Pra mim é como irmão É como irmão É como pai Você sempre foi Esse camarada aí Nunca mudou Essa é a família dele Obrigado Vou tá isso Aí a família Aí tá a pastora Leda Que tá de vestido É rosa ali né Deixa lá Pra me falar o nome Das pessoas Aí a pastora Leda Que tá do lado dele Segura aí Dá um É Aí do outro lado É a pastora Nayara Também é filha E aquelas duas garotinhas São as filhas É Da filha do pastor Alberto Tá Aí pode passar Tem mais fotos Cássio Tem Tem ou não Pode ir Hoje é aniversário Do pastorzão Eu tenho que falar bem dele Viu Cássio Tenho que falar bem dele É Esse aí é meu grande amigo Esse aí ó Parabéns aí Ao senhor Parabéns aí A todos da igreja A igreja Quadrangulado Vila Nália Que Deus continue Abençoando aí O pastor Alberto Que Deus continue Esse aí ó Ó lá Pastorzão né Deus abençoa o senhor Viu Tá aí ó Que moral rapaz Tá mais bonito De que eu Viu Cássio Ele tá mais bonito De que eu Viu Cássio Ele é todo Todo durinho Viu Cássio Ó lá Todo durinho Pastor Alberto Parabéns Feliz aniversário Meu grande amigo É É um prazer imenso Tá aqui falando Do pastor Alberto É um prazer imenso Tá falando Viu meu amigo Bícipe José Meu grande amigo Bícipe José aí Quem tá acompanhando A programação A encruz das almas Um abração também Pra o meu amigo Bícipe José E pra pastora Alessandra Que tá ligada No programa Alerta Cidade Tá aí a garotinha Tem como deixar aí o vídeo Pra ouvir o que ela tá falando Dá pra ouvir aí Cássio A minha homenagem Eu te amo Eu te amo O grupo missionário de crianças Louva a Deus Pela sua vida Pastor Alberto Obrigada por tudo Um homem que andou na galinha Deixa aí minha música Parabéns 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 O meu pastorzão aí O pastor Alberto Que Deus abençoe a ele Abençoe a todos O grupo da igreja É É Quadrangulado Vila Naila Tá Aos pastores As pastoras Grupo de jovens Grupo de senhoras Grupo de De Todos os grupos da igreja Pode falar um e não falar um Todos os grupos da igreja Quadrangulado Vila Naila Que Deus abençoe vocês aí Tá certo? Muito obrigado Cássio Você botou Pocando aí Juntamente com o Thaís Santana Porque aqui assim O sistema é bruto Viu meu amigo Eu vou com o Jair do Olho Já volto daqui a pouco Pra ter um papo Com o advogado Valeu? Vamos lá Você sabia que Tabuna Acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber Jair do Olho É um centro automotivo completo Aqui você deixa o seu carro Nas mãos de mecânicos profissionais Enquanto aguarda o serviço Na sala VIP Troca de peças Troca de óleo Lavagem de motor Limpeza de bicos Alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin E mecânica em geral Venha pra Jair do Olho E deixa o seu carro em boas mãos Jair do Olho Avenida JS Pinheiro 1081 Itabuna Tá aí meu amigo Minha amiga Estamos aqui Vamos bater um papo Faz só abrir aqui Passou Por favor Estamos aqui com meu amigo Doutor Gilberto É Gilberto quebraga Gilberto Ferreira De Almeida Júnior Doutor Gilberto Boa tarde Boa tarde meu amigo Nós vamos bater um papo Falar um pouquinho Sobre o que hoje? Hoje vai ser direito Do consumidor Em planos de telefonia Ah importante Então vamos Primeira A primeira pergunta Vamos lá Pode começar Thais Fiz um plano Pós pago 30 reais No mês seguinte O plano foi Alterado Para 45 reais O que eu devo fazer? Pronto Quando a operadora Ela pode alterar O valor do plano Ela pode alterar Após 12 meses Após a contratação E esse termo Inicial da contratação É a assinatura Do contrato Certo E ela tem que avisar O consumidor Com antecedência De 30 dias Então se ainda Não tem 12 meses Que o plano Foi contratado E também Se o consumidor Não foi avisado Com 30 dias De antecedência Esse aumento É abusivo Mas existe ainda Outra possibilidade Que a operadora Pode alterar O plano O valor do plano Qual é essa Outra possibilidade? Quando já tem 12 meses Que o plano Foi criado Então se o plano Foi criado Em janeiro De 2022 E você Danilto Contrata o plano Em março De 2022 Em dezembro De 2022 O plano Já pode ser alterado Mas nessa Segunda hipótese A operadora Tem que te avisar Com 30 dias De antecedência E não pode Cobrar fidelidade Se você quiser cancelar Então quando você Ainda não tem 12 meses De utilização Do plano E a operadora Quer mudar o valor Ela não pode Cobrar fidelidade Se você quiser cancelar E ela tem que te avisar Antes da cobrança Seguinte Pronto Legal Vou viajar De férias Posso pedir A suspensão Da minha internet Para não precisar Pagar Pode ou não? Pode Desde 2013 Danilto A Anatel Ela emitiu Uma resolução Possibilitando Que o consumidor Uma vez por ano Possa suspender O seu serviço De internet Para que não Haja cobrança Então por exemplo Você vai viajar Vai fazer uma viagem De férias Ficar 30 60 dias fora Você pode ligar E pedir essa suspensão Por até 120 dias E durante o tempo Que o serviço Ficou suspenso Você não pode Ser cobrado Isso pode ser pedido Uma vez por ano Então no caso Vamos lá Eu tenho uma casa De praia Na cidade de Leal Certo? Aí eu vou lá De dois em dois meses De um mês em mês Ou de 15 em 15 dias Eu posso pedir Para cancelar A internet lá Enquanto não esteja Na casa? Uma vez por ano Ah é? É, uma vez por ano Você pode pedir Ah rapaz, não sabia não Eu estou pagando Na internet lá Tá vendo Tá em Santana Então por mês Eu pago certinho Pois é Então você vê aí Vou ficar um mês Dois meses sem ir lá Uma vez por ano Você pode pedir Essa suspensão E não pode haver cobrança Então no caso Aí eu tenho que Aí lascou Eu estou indo sempre De dois em dois meses Lá Aí nesse caso É melhor deixar Aí eu me lasquei Me lasquei Doutor Agora me tira uma dúvida Sim Ontra eu estava conversando Com uma menina Ela fez uma compra Pela internet Certo? E aí é o seguinte Ela estava rastreando O material O material Chegou em tal lugar Chegou em Salvador Chegou em cidade tal Mas até hoje Não chegou na casa Dela E ela liga Para a empresa Que ela comprou o produto E eles falam Que o produto já chegou O que ela deve fazer? Porque vai lá No correio Diz que o produto Não está lá Aí liga Para a empresa Que ela comprou o produto Fala que o produto Já chegou E agora? Então, Dinilton O que ela deve fazer Para resolver essa situação? É uma prática comum Dos fornecedores De produtos e serviços Quando há extravia Ou atraso na entrega Jogar a culpa Para a transportadora Certo Porém o código De defesa do consumidor Atribui responsabilidade Solidária A todos Que participaram Da relação de consumo Então, esse consumidor Ele pode ligar Para a empresa Que ele comprou o produto E não necessariamente Para a transportadora E falar Já venceu o prazo O produto não chegou Eu quero meu dinheiro De volta Se a empresa Não devolver o dinheiro Ou não fazer o envio De um novo produto Esse consumidor Ele pode pegar O protocolo Dessa reclamação Pode ajuizar uma ação E judicialmente Pedir o seu dinheiro De volta E pedir os danos morais Pronto Agora vamos para outro assunto Vou pular um pouquinho Essa pergunta aqui Vamos sobre a operadora De banco Certo? Vamos se for Você fez um empréstimo De 30 mil reais Né? Aí eles Validam Ou faz o contrato Direitinho Libera os 30 mil Para você Só que quando você Sai do banco Que você chega em casa Que você vai ler O contrato Está lá o contrato Que você está pagando Seguro Não sei o que Mas lá Seguro de casa Seguro de morte Seguro de não sei o que Quando você vai ver O contrato de 30 mil Vai para 90, 80 mil E aí ela fala Me arrependo de ter feito O que ela deve fazer Para cancelar esse contrato? Então meu amigo Há possibilidade? Existe aí Duas hipóteses Sim Existem as atitudes preventivas Sim E as atitudes repressivas Quais são as preventivas? Antes de assinar o contrato Leia Leia o contrato Isso Veja se não tem seguro Que não são obrigatórios Mas segundo ela Quando ela foi ler o contrato É tanta letra pequena Que tem Que não dá nem para você Ler o contrato todo Ela lê Em cima 30 mil Não sei o que E tal Durante vamos supor 40 vezes 50 vezes 90 vezes Aí quando o cara Vai ver lá no outro No final do contrato Está falando De juros Não sei o que lá Então Isso aí é uma Uma tese de defesa Que pode ser usada Na segunda hipótese Que é a repressiva Mas na preventiva O consumidor Ele deve ler o contrato E se ele Identificar que ele não está Conseguido interpretar o contrato Ele deve procurar um advogado Um profissional habilitado Para fazer análise desse contrato Para ele Mas Caso esse consumidor Não tenha feito essa atitude Preventiva Tenha assinado o contrato E somente depois Percebeu que talvez Foi vítima de juros abusivos Foi vítima de venda casada Com seguros que ele Não foi informado Aí ele Pode Administrativamente Requerer uma revisão De juros Uma revisão contratual Junto ao banco E se o banco se negar Aí só o judiciário Para resolver E lá no judiciário Através de um advogado Esse consumidor Vai alegar Que foi vítima de venda casada Que os juros Estão abusivos Vai haver um cálculo Que a equipe Desse advogado Vai fazer Para proteger Esse consumidor E fazer valer Mais uma Sou cliente Da operadora Há um ano E meio Quero mudar De operadora Mas estou Estão cobrando Fidelidade Isso pode? Então depende Por que depende? Sim A fidelidade Ela só pode ser cobrada Pelo período De 12 meses Vencer o período De 12 meses Você não está mais Vinculado A cláusula Da fidelidade Certo Porém De Nilton O que as operadoras Estão fazendo? Completou 12 meses Elas ligam para o consumidor Para oferecer um plano Mais benéfico Certo E a partir da contratação Desse plano Mais benéfico Se renova a fidelidade Porque foi contratado Um novo plano Certo Então nesse caso Se esse consumidor Ele mudou de plano Durante esse período De um ano e meio Pode haver a cobrança De fidelidade Mas se ele nunca mudou E já venceu Esses 12 meses É abusivo A cobrança Da fidelidade Para mudar de operadora Agora doutor Me tira uma dúvida Você acha que Eles vão Resolver? Não resolve No caso do banco? Não resolve Porque ele chega lá Você conta cada história Você quer ver outra coisa? Você compra um celular agora Aí você sai da loja O celular está legal Quando você chega lá Que vai ver O celular não funciona O que eu queria Aí era não sei quantos gigas Só tem tantos gigas Aí quando você chega lá Não é o que você pensava Você pode trocar Depois de quantos dias? Bom Eles não trocam O celular Se ele apresentar vício Defeito É O consumidor A partir da Da identificação Desse vício Se ele for um vício De difícil constatação Por exemplo A tela começou a mexer sozinha É um defeito Que você não percebe Começa a travar Isso É um defeito Que você não percebe na hora Ele se apresenta com o tempo É Então a partir do momento Que você identificou Esse defeito Você tem aí 90 dias Para reclamar Se for um vício De fácil constatação Ou seja Um arranhão Na pintura do celular Um trinco na tela É um defeito De fácil constatação Então A partir Do recebimento Desse produto Ou se for na loja A partir Da Da tradição Ou seja Que você levou Esse produto Você tem aí Os 30 dias Para poder reclamar Pronto Comprei uma camisa Lá no shopping Né? Aí eu chego em casa Tá a camisa lá Com furado Que eu não Não vi Não cara Tem um aqui Acho que tem um aqui Que o botão soltou Tá furadinho aqui Dá pra ver Dá não Mas aqui dá Dá pra ver Dá pra ver Não é de cá Você não viu nada O botão aqui Não tem E do outro lado tem Pronto Aqui Aí eu olho aqui Tá furada Aí ele fala assim O direito do consumidor Fala que você tem Trocar Você tem uma semana É uma semana Ou é mais de uma semana Três semanas Pra trocar Não Na verdade Aí não é Não é uma semana Sim Como se trata De um defeito De fácil constatação Ou seja Tá faltando o botão Não No caso Tá furada Pronto Tá furada Eu não vi Você a partir do recebimento A partir do momento Que você levou Essa camisa Pra sua casa Sim Por se tratar De um furo Um defeito Que você consegue identificar Certo Você tem 30 dias Pra reclamar De um tal fornecedor Sim Pra que ele Substitua a sua camisa Devolva o dinheiro Devolva o dinheiro Aí o senhor tá brincando Ele vai devolver o meu dinheiro Não devolve São alternativas Que o consumidor pode exigir Sim Substituição por uma idêntica Devolução do dinheiro Ou substituição por uma Da mesma qualidade Aí eles vão querer Não Se vai trocar Tudo bem Mas o dinheiro Eles não dão de forma É porque se trata De um defeito A camisa tá furada Agora se fosse simplesmente Porque o consumidor Não gostou da camisa E ele comprou No estabelecimento Aí isso depende Das políticas internas Se o estabelecimento Ele faz a troca ou não Pronto Eu gostei do negócio Vamos bater um bate-bola aqui Ó Presta atenção Eu Eu Fui na loja Comprei Tal Com sapato O sapato Tá bom e tal Quando eu chego em casa O sapato tá apertado Eu olhei Tá tudo legal Parece que você chega na loja E dá tudo certo né Você vê uma coisa bonita Falou Pô lindo Quando chega em casa Você arrepende Aí você vai trocar Eu fui trocar Aconteceu comigo Fui trocar O cara não quis trocar Foi uma confusão Foi resolvido Agora vamos um caso aqui O cartão de crédito Vamos cartão de crédito Você vai comprar na loja Tá lá Preço à vista É um preço Valor E o preço A prazo É outro Outro valor Aí eu lhe pergunto Quando você passa no débito de conta Não é à vista? Então A forma de pagamento é diferente Mas tá lá assim ó À vista Mas não é em espécie Cartão de crédito Débito de conta Não sai de sua Quando você bota o cartão Débito de conta Ele sai o dinheiro na sua Na sua conta Na hora Sim Automaticamente Ela não vai pra conta da empresa também No outro dia já tá na conta? Não Essa relação de passar Com o cartão de débito Entre Esse destino do dinheiro Entre sair da conta do consumidor E ir pra conta da loja Passa pela administradora Da máquina de cartão Certo Que retém o valor por isso Certo Por intermediar Essa relação E aí desde 2017 Existe uma lei federal Sim Que possibilitou Que os estabelecimentos Cobrassem valores diferentes Sim A depender da forma de pagamento Certo Então antes de 2017 Era considerada Prática abusiva Repassar pra um consumidor A taxa dos cartões Certo Seja débito Ou seja crédito Mas a partir de 2017 Houve uma lei federal Que se encontra em vigência ainda Sim E a partir dessa lei federal Hoje é legal Fazer essa diferenciação De cobrança Se foi cheque Se foi em cartão de crédito Se foi em cartão de débito Ou se foi em dinheiro Agora eu lhe pergunto O consumidor Tem? Solta aí a pergunta Quem é? Vamos lá Pastor Eric Bom dia Denilto Santos Doutor Gilberto Júnior E todos os telespectadores Do Alerta Cidade Eu gostaria de saber Doutor Gilberto Em relação A compras A vista no dinheiro E compras No cartão de crédito O estabelecimento Ele pode Colocar dois valores No produto Um para o cartão de crédito E outro para A vista no dinheiro A pergunta Quase parecida Parece que ele estava Você vê que As dúvidas Dos consumidores Ele está acompanhando o programa Abraço Pastor Eric Está acompanhando o programa Pastor Eric Que é da igreja primitiva Aqui na cidade de Itabuna Que é o nosso presidente Da igreja primitiva Aqui da cidade de Itabuna Comanda hoje A região de Itabuna Agora pastor Eric Eu fiz essa pergunta Para o doutor Gilberto Que eu já passei por isso É ontem Foi ontem não Sexta-feira eu tive uma confusão Com uma pessoa Eu fui comprar uma situação E quando eu cheguei lá A pessoa queria que eu pagasse Dois reais a mais Do que o que eu já tinha passado No cartão Eu falei eu não pago Eu não vou pagar Se está aqui dizendo Que é depo de conta É depo de conta Eu não vou pagar Mais dois reais De jeito e maneira É normal isso aí doutor Então como eu estava falando Antes de 2017 Era considerado Prática abusiva Aumentar o valor Ou diferenciar o valor A depender da forma De pagamento Agora não é mais Agora não é mais Desde 2017 Os estabelecimentos Estão assistidos Por essa lei federal Que possibilita Que eles façam Essa diferenciação De valores Então está aí Pastor Eric Então se prepara Ou você compra Ou vai comprar logo a prazo Bota aí para 3 dias mesmo Agora obviamente Não vale a pena você comprar mais É depo de conta Essa diferenciação de valores Ela não pode ser Uma diferenciação exorbitante Ou seja Um produto que era 100 reais O cara bota para 180 Em duas vezes Em duas vezes No cartão de crédito Ou em uma vez No cartão de débito Aumentar 50% Aí você pode entrar Com ação judicial Contra a empresa Aí se for constatado Que esse valor cobrado Essa diferenciação exorbitante Não justifica Então sim É abusivo E quanto é a porcentagem? Aí depende Da administradora Da maquininha de cartão Varia aí Se for no débito Varia entre 2,5% A 7% Se for no crédito Depende de quantas vezes Vai dividir Aí vai aumentando A porcentagem de juros Podendo chegar aí Salve ganho Em algumas empresas Até 15% Então está aí Batemos no papo aqui Com o meu amigo Doutor Gilberto Então vale a pena Você botar mais No débito Bota no crédito mesmo Duas vezes Três vezes Vou começar a fazer aí Inclusive tem uns Cartões de crédito Desses bancos digitais Que se você parcela E no aplicativo Você antecipa o pagamento Ele dá um desconto É Tem alguns Que fazem isso Doutor Gilberto Vou deixar as suas considerações É um prazer imenso Estar recebendo o senhor Aqui no programa Alerta Cidade Pronto Quero agradecer o pastor Eric Pela pergunta É uma satisfação Estar respondendo As perguntas De todos os telespectadores Aqui do Alerta Cidade Quero agradecer Denilto mais uma vez Pelo convite Estamos aqui sempre Para atendê-los E fica aqui o meu abraço A todos os telespectadores Desse programa maravilhoso E a sua equipe Olha Prefeito de Águas Frias Olha o que aconteceu Com esse prefeito aí Ele Simplesmente Viu Cássio Simplesmente Ele estava numa festa Estava numa festa O cara botou Um som alto lá Um som alto Deve ser amigo dele Ou deve ser parente Não sei Ou é amigo Ou é parente Aí chegou lá Chegou dois policiais Falou Não Vamos baixar o som aí Viu Aí Solta aí Solta aí O senhor vai me ouvir Ou o senhor vai ficar Travejando Porque eu vou deixar O seu palo no sol Vai deixar o que? Eu vou deixar O seu palo no sol O senhor vai ouvir Ele vai desligar O som dele O som não vai desligar Enquanto o prefeito Já Aí vocês vão Pronto Então vai O som vai ficar ligado Enquanto o prefeito Da cidade estiver aqui O som está ligado O veículo é do senhor É meu Pronto É meu O prefeito é meu É Pronto Passou a ser meu agora Pronto Passou a ser meu agora Sim, sim Pronto Diga que eu venho aí Que eu venho aí Que eu venho aí Que eu venho aí E o som está ligado E se vocês mutarem Eu A prefeitura Passa a dar apoio Em qualquer coisa A vocês Porque isso aí é falta De respeito O governante da cidade Está chegando E está dizendo Que o som está ligado A área territorial E a área de som É do prefeito Rapaz Pronto Estou liberando Está liberado Pode gravar o que você quiser Viu Policial Eu não tenho medo não Viu Sim senhor Eu estou dizendo Que está liberado o som Pronto Pronto Vocês que mandam na cidade Olha o prefeito Tranquilo Então está liberado Se recolham Vai para o batalhão Vai atrás de vagabundo Rapaz Deixa isso aqui Rapaz Vocês que vão estar atrás de vagabundo De ladrão Essa coisa me deixa triste Isso Eu estou revoltado Que vocês entenderam o som Daquele rapaz ali E apresentaram a delegacia Que o cara estava com o som Rapaz Vai atrás de vagabundo Vocês não enfrentam O marginalismo Vocês não enfrentam O tráfico Vocês tem medo Aí fica aqui Sim Como é Você vai multar o rapaz Ele já foi notificado Ah tá bom Então Eu desconto de vocês E pago Eu vou Mas dá bom Viu É o senhor que paga meu salário Eu pago o que É o senhor que paga meu salário Não Não Eu mantenho vocês aqui Entendeu Eu mantenho vocês aqui Por que irmão Pronto Ótimo Por que irmão Então vocês não precisam Da gente É isso que você está dizendo Pode gravar irmão Pode gravar aqui Pode gravar aqui Pode ir perto aqui Para gravar Pode ir perto Para gravar aqui Olha Eu quero dar cartão vermelho Aí a esse prefeito Aí ó Viu Eu quero É Gustavão Pode botar Gustavo aí Viu Cássio Pode colocar Gustavo aí Viu Pode botar Gustavo E pode me tirar se quiser Mas depois eu vou voltar Para comentar Gustavo Boa tarde Bota Gustavo aí Cássio Gustavo Você vê a situação Boa tarde Gustavo Que situação Se eu fosse policial Gustavo Eu mutava o carro E eu levava o prefeito Desacato a autoridade É Além disso Além disso Você muito sabiamente Você conhece Sabe dessa Da lei Você é um cara muito inteligente Ele diz no texto Textualmente Eu mantenho vocês Eu mantenho vocês Como assim amigo Quem mantém a polícia militar É o Estado Então ele está botando o que? Dinheiro No bolso do policial Eu então É corrupção dele Então eu quero Que o Ministério Público Tem que entender E saber o que está acontecendo É o prefeito Porretão Agora é o dono da cidade Ó Eu quero Gustavo Eu quero Que o ministro Eu quero agora Vou Bota Gustavo do lado aí Cássio Para comentar Deixa Eu vou sair Cássio Bota Gustavo E a matéria Viu Cássio Você bota Gustavo Para Gustavo comentar Sobre a matéria Por favor Vai lá É o prefeito Renanziza De onde é esse Renanziza Meu Deus Ele é da cidade Ele é da cidade De Águas Frias Água Fria Água Fria É Renanziza Se Cássio não conseguir Não tem problema não A gente comenta aqui mesmo Pronto Conseguiu Graças a Deus Pronto Pode falar Você sabe quem eu sou Ei palhaço Cadê o áudio Cássio Pode colocar o áudio Só o áudio Cássio Aumenta aí para a gente ver A história desse prefeito aí Tá Vamos fazer ele ficar famoso Viu Gustavo Vamos Isso Eu estou revoltado Que vocês entenderam o som Daquele rapaz ali E apresentaram a delegacia Porque o cara estava com o som Rapaz vai atrás De vagabundo Vocês não enfrentam O marginalismo Rapaz Vocês não enfrentam O tráfico Vocês tem medo Aí fica aqui Como é Você vai montar o rapaz Ele já foi notificado Ah tá bom Então eu desconto de vocês Deixa o Gustavo comentando aí Deixa o Gustavo comentar Eu estou abismado Com a tranquilidade Deixa o Gustavo Eu mantenho vocês aqui Porque irmão Eu mantenho vocês aqui Porque irmão Como assim Eu mantenho vocês aqui Então vocês não precisam da gente Você está mantendo como É isso que você está dizendo Pode gravar irmão Pode gravar aqui Onde é que eu grave Grave Pode ir perto aqui Para gravar Pode ir perto Para gravar aqui Ele está bebendo aqui Ele está bebendo também Ele fala Você está bebendo aqui O policial Nessa tranquilidade Cássio Deixa o Gustavo aí Deixa o Gustavo aí A matéria Gustavo Olha Vamos fazer Vamos fazer Esse prefeito ficar famoso Ele é prefeito Da cidade de Água Fria Na Bahia Ele está Ele está Desacato Autoridade policial Policiais Ele tem Era para ele Ser detido ali Era para ele Ir diretamente Para a delegacia É entrar em contato Com o promotor O juiz Ele está aqui Tem muitos vizinhos aqui Fazendo reclamações Revoltado Que não está deixando A gente dormir à noite E o prefeito Está aqui querendo Deixar que a festa Continua até Duas Pelo amor de Deus Fala Gustavo Fica à vontade Na verdade Na verdade É isso que a gente vê Esse coronelarismo Essa truculência De muito prefeito Do interior Esse prefeito É Renan Araújo Barros Do PL Partido Liberal De água fria Água fria Na verdade Seu prefeito Primeiro eu começar A dizer o seguinte O senhor não é o dom Da cidade O senhor não manda Ao contrário O senhor devia estar Preocupado em fazer Apaziguar isso aí Porque se o cara Alguém reclamou Do som alto E se existe uma lei Do silêncio Para isso Ele Você é o primeiro A respeitar E depois é o seguinte Você disse Textualmente Que você mantém 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 Esse policial Então se você Disser isso agora Você vai ter que explicar Para o Ministério Público Por que você mantém Esse policial Você está mantendo Esse policial Como? Esse policial Está aí Aliás A seguridade da polícia Foi impressionante Parabéns Um milhão de visualizações Ele está famoso agora Agora eu quero saber Como é que ele mantém Esse policial Ele dá o que? Comida Para o rapaz Dá comida Porque quem paga O salário do policial militar Se eu não me engano Somos nós Com o Estado O Estado que paga Não é a Prefeitura Então você está pagando Porque alguma coisa Ele tem Está escondendo o que Meu amigo Então fala aí O que você está escondendo Mas é um absurdo Aí você viu O policial falou Você quer dizer Que você que paga Meu salário Você viu? Pois é Exato Ele fala Educadamente E ele fala assim Quem está bebendo aqui O policial pergunta ainda Quem está bebendo aqui Aí ele Na certa Ele ouviu alguma coisa Dizendo assim O prefeito está bebendo O prefeito está bebendo Só pode Agora é o seguinte É um absurdo É esse cidadão Que representa a gente A gente quer Agora Lembrar a esse prefeito Que quem paga O salário dele Somos nós Quem paga Para respeitar as leis Somos nós O primeiro a respeitar a lei Que ia ser esse Fica quieto Fica quieto no seu canto Vai dormir Vai estar de cuecão aí Vai dormir Está de bermudão É um bermudão de surfista Ele é surfista agora É Água fria tem Ele é surfista Ele não surfista agora Mas a gente tem mais coisa aí Qual é a pronta Vitória da Conquista? Conta aí Houve um Ele errou Ele errou Porque tomou uma bronca lá E é uma figuraça Agora tem um negócio interessante aqui Eu não sabia Você conhece Sabe o que é catalisador? Catalisador é um aparelhinho De esse tamanhinho assim Que fica na descarga do carro Esse aparelho agora É o O suprassumo Dos bandidos Aqui em Conquista Hoje foram presos Dois indivíduos Dois marginais Roubando E aplicando o golpe Do catalisador Aí vai lá na oficina E fala assim Ah, seu catalisador Acabou, tá estragado Tá, vamos trocar por outro Você não sente o cheiro Muita gente não percebe O cheiro que sai O catalisador Ele transforma Ele tira aquele produto Nocivo à saúde E solta no ambiente Um produto Um cheiro melhor A gente não consegue Ressentir aquilo ali Os dois vagabundos Não sei se o caso Conseguiu trazer as imagens Mas dois vagabundos Aqui em Conquista Faziam o seguinte Chega lá E tira o catalisador Ah, vou trocar por outro E não trocava por nada Olha aí Olha aí Agora aí A Polícia Civil Aqui de Vitória da Conquista A Delegacia de Repressão Furtos e Roubos De nosso querido amigo Doutor Ney Brito Que aliás Eu quero falar com o Thaís Para poder trazê-lo aqui Que é uma figura É um delegado Que não deixa passar nada Conseguiu descobrir esse golpe Eu vou explicar por quê Você está em casa agora Perto do almoço Eu vou explicar Quanto custa um catalisador O componente Virou alvo dos marginais Pois tem na sua composição Vários metais nobres Tipo platina Paládio E rótio Aquele aparelhinho lá Que fica na descarga Do seu carro Foi uma observação De um encontro Para diminuir A quantidade de gases No meio ambiente E tudo mais Isso faz tempo E aquilo ali É composto de Platina Paládio e rótio São vendidos por onça Onça Só compra Vende no Canadá E o Canadá Vende por onça Onça Cada onça Equivale a 28 gramas Essa aqui Eu realmente não sabia E eu quero dizer Que a Polícia Civil Fez um trabalho excelente Eu vou dizer para vocês hoje Em primeira mão Que eu nunca vi ninguém comentando isso Uma onça de platina Custa 6.600 reais Enquanto a mesma quantidade De Paládio Está cotada Em 13.400 reais Então é o seguinte Cada bichinho Daquele ali Se ele pegar 15 Ele divide Ele vai ganhar Em torno de 5, 6 mil reais Aqueles carros mais antigos Tipo assim Há 3, 4 anos Aquilo ali É uma fonte de renda Para a bandidade A bandidade descobre a coisa Eu não consigo descobrir Uma forma de fazer dinheiro Os caras fazem Os pegam um negócio Lá dentro E vendem Olha a quantidade Que tem aí do lado Olha para isso Olha a quantidade Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cássio Olha a quantidade Olha lá Olha lá De catalisador Olha aí Isso aí é tudo catalisador Imagine que ele vai derreter Isso aí E vai transformar em onça Cada bichinho desse Deve custar em torno de 700, 800 reais Cada bichinho desse Mil reais Ele bota aí Quanto é que tem aí Olha a quantidade de dinheiro Então realmente Esse é o novo golpe Que está sendo aplicado E aqui em Conquista Dois bandidos foram presos hoje Em vitória da Conquista Fazendo esse golpe Agora se você for aí Olha ele aí De coxa Bota a cara Bota a cara Cadê é bonitão Bota a cara aí Rapaz Você cortou o cabelo Botou o cabelo igual Eu tenho um corte de cabelo Parecido com esse aí Eu vou estar aqui também Olha Denilto Vou ficar aqui também Não sei se parece Denilto Volta aí pro estúdio Que eu acho que ainda tem mais mensagem Tem que virar as costas agora Oi Gustavo Agora na hora que ele vai Na hora que ele vai fazer o erro Cortou o cabelo O cabelo está bonitinho aí Eu vi o cabelo bonito aí Eu estou vendo Ô Gustavo Na hora que ele vai Na hora que ele vai fazer coisa errada Ele não fica com vergonha Pode mostrar o rosto, né Não fica com vergonha É, pois é É Aí na hora que a casa cai Fica com vergonha Gustavo Me tira uma dúvida aí Como é que está o crime aí Na cidade de Conquista Fazendo muito frio Amigo Eu estou aqui não Olha aqui Eu estou me abandando hoje Está um abafado Vai mudar a temperatura aqui Conquista E abafou Eu vou mostrar da minha cidade É a cidade bonita Eu vou mostrar um negócio aqui Aqui atrás Só uma marmita Aqui que eu estou merendendo Esse é o tal de Conquista Ô doutor Ô doutor Eu queria que o senhor chamasse aí O senhor chamasse aí Rogério Gonçalves Mostra esgoto A céu aberto Lá na sua cidade Que você morou Em Leos Em Leos Aí, meu amigo Então é o seguinte Eu vou chamar sim Faço questão Rogério Gonçalves Está trazendo notícias para a gente aí Traz para a gente aí Mostra isso Esgoto A céu aberto Em Leos Não tem Ah, meu amigo Eu quero ver Agora é prova A maior prova é Eu sou o Rogério Gonçalves Aqui na cidade de Leos Bahia, Brasil Onde nós estamos aqui Na rua Salgado Filho Onde essa rua aqui A fondidão A fedantina Esgoto A céu aberto Muriçoca Rato Tudo Então assim Uma fedantina As pessoas aqui Que tem comércio Então não poderia ficar Com as portas abertas Então se perder o cliente Por causa disso Então olha Olha aí De fora a fora A gente vê assim Esse esgoto assim A céu aberto Então nós estamos Com a nossa amiga aqui Onde ela vai relatar Aqui um pouquinho Fale um pouquinho Dessa fedantina É uma fedantina horrível É muriçoca É uma coisa louca Eu não estou nem Entrando nessa Vem aqui Que tem problema de água Passa mal Passa mal Aqui Quantos anos tem Que a senhora mora Aqui nesta rua Eu nasci Me criei aqui praticamente Então pronto Pessoal Estou com 60 anos Então a gente fica aí Chama atenção Da prefeitura municipal Quem é o secretário Quem é o gestor Dessa parte Olha para aqui Olha o esgoto aqui A céu aberto Então assim Algo complicado Então assim Nós estamos falando aqui Com a moradora daqui Comerciante Tem o seu salão Então assim Os moradores aqui Insatisfeitos Senhor prefeito Mara Alexandre Prefeito municipal A gente entende que O acontecimento do esgoto Isso pode estourar Pode acontecer Nós estamos Próximo ao mar aqui É um bairro É populoso Esse bairro do Pontal aqui Então nós gostaríamos assim Da providência assim Do senhor Então fica a nossa reivindicação Eu me chamo Rogério Gonçalves Nos acompanha lá Na nossa rede social Você viu aí Gustavão Agora imagina Como é o nome da sua esposa Maísa Maísa Aí imagina a Maísa Com o salão Bem de frente Essa parafernália aí Agora Para o cliente chegar E eu estou engaçado Se eu estou engaçado ainda Que é o seguinte O cara foi educado Eles todos educados Dizendo que eu sou prefeito Eu sei que eu estou aqui Não Peraí Peraí Mas Ramon Você está onde Você está dormindo Gustavão 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 Você vai chamar agora Carlos Barbosa Vai mostrar um monte Parafernália É você O programa Hoje é você É você que está fazendo o programa Estou só ouvindo Vamos lá Ele gosta que chama de espigão Vou mandar agora Agora sim A gente vai trazer também Um cara profissional Carlos Barbosa Manda aí Carlos Barbosa Não esconde nada Para a gente Não espigão Mostra o que está acontecendo Está bom aí amigo Ok Danilton Boa tarde a você Boa tarde os amigos Do Alerta Cidade Aqui na TVI Os amigos que nos acompanham Nas redes sociais Vamos começar então Danilton Com uma operação Que foi realizada ontem Pela Polícia Militar Há muito tempo O Serviço de Inteligência Da Polícia Militar Vinha trabalhando Para tentar identificar E prender Autores De roubos de motos E também de um desmanche Que havia na rua 4 Ali no bairro São Lourenço E ontem à tarde A PM chegando ao local Olha foram dois guinchos Que levaram cerca de 20 motos Além de peças de motos Desmontadas Placas de motos Triciclo e tudo mais Aí nós temos imagens Durante a operação Na tarde de ontem Temos imagens também Na noite de ontem Muitas motos sendo descarregadas Peças Ali na antiga Casa de Atenção Do Complexo Policial Ali ao lado Do plantão central Da Polícia Civil Bem, até o momento Nós tivemos aí Inclusive tem uma sonora Com uma das vítimas Um rapaz Ele trabalha No Costa do Cacau A moto dele A moto dele Foi roubada No dia 14 de junho E ontem Ele identificou Porque a chave Abriu o tanque de gasolina De uma moto Que estava lá E também havia Um arranhão De uma queda Que ele tomou Então esta moto Está apreendida Mas de qualquer maneira Só tem as peças Porque a moto É uma outra Deverá aparecer O proprietário Da verdadeira moto Tem outras três Também com adulterações Várias peças De motos Que foram identificadas Que foram desmontadas Os donos Já estão reavendo E o trabalho Continua hoje Por parte da Delegacia de repressão A furtos e roubos Que tem à frente O delegado Miguel Cecirelli Essas investigações Vão continuar Porque a polícia Agora está tentando Prender Tá bom Deixa nessa Pronto Gustavo Amanhã nós vamos Falar sobre esse assunto Eu gostei do assunto A casa caiu aí Você viu o tanto de moto? A casa caiu Posso até Posso ser Que tem moto De vitória Da conquista Aí nesse negócio Deve ter Deve ter Deve ter Muita moto De vitória Eu vi Agora sempre Deve ter 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 Gustavo Você sabia Que o dono Do ferro Pagou Cinco mil E já foi Pra casa Dormir? Eu ia perguntar Isso Eu ia perguntar Isso Eu vou Pagou Cinco mil Vai embora Vai embora Já pagou O dinheiro Cinco mil Reais O cara Do guincha Ô meu Deus O delegado Você é advogado Ô Gustavo Você é advogado De defesa Ou de acusador Vamos lá Eu queria ser advogado De cidadão Ele pagou Cinco mil De tempo Você deve ter pagado Um mil De honorário Não pode Ô Gustavo Ó Gustavo 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 Você vai Você vai Você vai Você vai Encerrar o programa E amanhã Você não pode Faltar não Que amanhã Eu quero falar Sobre você Agora Essas fotos Amanhã Termine o programa Eu estou aqui Se você auxiliar Hoje Bom abraço a todos Muito obrigado Para essa audiência Maravilhosa Que goste De nos transcrição Meu amigo Esse alerta Cidade É a voz do povo Nos quatro cantos Da cidade E a voz do povo Nos quatro cantos Da cidade Alerta a cidade E a voz do povo nos quatro cantos da cidade E a letra cidade E a voz do povo nos quatro cantos da cidade De Newton Santos